Música Todo o Marcelo Moraes aqui prestigiando hoje a entrega da quagésima medalha da legislatura Na Assembleia Legislativa que por muito tempo foi sua casa aqui Eu estou aqui com o Gilberto Gilberto, podemos dizer que a presença do deputado hoje aqui Que já está saindo para Brasília aqui Ajudou muito para a construção dessa medalha, né? Nossa, que bom O apoio que a gente sempre recebeu da família Moraes Ela tem que ficar gravado dentro da inscrição do Estado da Liga Desde o Estado Sérgio Quando ele era prefeito A gente já teve uma excelente auxílio, uma excelente ajuda Depois como deputado a gente sempre foi contemplado em diversas emendas E o deputado Marcelo, na época, deputado estadual também nos apoiou em vários momentos E desde que assumiu o deputado federal Tem nos trazido inúmeros recursos Tem nos dado um apoio de condicional em Brasília As emendas que o deputado Luiz Farocci foram fundamentais Para conseguir melhorar a nossa estrutura de trabalho Melhorar setores que não são valorizados nos trazidos de fora Tipo lavanderia, tipo centro de material servizado Que a gente comprou, deputado Desinfecção E hoje eles são diferencial E o ano passado O deputado Luiz Farocci Muitas emendas Para costeiro Que foram fundamentais E que fizeram a diferença, né? Fizeram a diferença Muito grande Para conseguir manter O nosso trabalho e nosso serviço Deputado, o senhor em atividade parlamentar aqui Já está saindo para Brasília daqui a alguns instantes É uma emoção muito grande É um grande reconhecimento do trabalho de vocês, né? Para nós é uma felicidade muito grande Poder ajudar os hospitais de Santa Cruz do Sul Mas também os hospitais de toda a região Lembro ainda da nossa peleia, né? Gilberto Lá no passado Quando eu ainda era deputado estadual Junto com o Vilmar Tomé Junto com o Gilberto Onde nós conseguimos fazer com que as emendas parlamentares Não fossem utilizadas apenas para a compra de equipamentos e reformas Nós conseguimos levar para os hospitais também A possibilidade do recurso para a costeira Que com certeza é o melhor recurso para os hospitais filantrópicos Importante destacar que Hoje há grande necessidade dos hospitais A maior prioridade é manter a porta aberta Com atendimento para a população Por isso, para nós é uma satisfação muito grande Poder ter ajudado Tanto o Hospital Santa Cruz Quanto o Hospital Anané Como disse o Gilberto agora, por favor É um trabalho de continuidade O trabalho do Pai com o Hospital Federal Aqui eu já no primeiro ano já enviei alguns recursos No ano passado nós ultrapassamos o número de 5 milhões de reais Para todos os hospitais de Santa Cruz Vamos repetir esse número E que é um número significativo No ano passado nós ultrapassamos a marca dos 5 milhões de reais Para os hospitais de Santa Cruz do Sul Esse ano nós já ultrapassamos Antes agora da metade do ano A marca de 2 milhões de reais Mas o ano ainda não acabou Eu quero deixar aqui um compromisso De que sempre que houver possibilidade Sempre que houver portas abertas no governo federal Eu que tenho a felicidade de ser vice-líder do governo Bolsonaro Com certeza as indicações serão para os hospitais de Santa Cruz E mesmo especial da nossa região Então é um compromisso que a gente faz junto com esses valentes guerreiros aqui Que vem fazendo um grande trabalho À frente dessas instituições de saúde do nosso município 250 médicos, nosso corpo clínico Agradeço imensamente à deputada pela indicação da nossa instituição E agradeço em nome de cada um deles Porque passamos por momentos muito complicados Desde o recepcionista que teve que mudar toda a sua forma de receber os pacientes Até o higienizador que teve que fazer toda uma ginástica diferente Para conseguir deixar os setores em condições De receber pacientes num momento tão complicado como esse E principalmente aos nossos enfermeiros Os nossos técnicos de enfermagem Que diuturnamente têm feito um trabalho maravilhoso De acolhimento, de tratamento Porque o paciente com o vítima Ele fica praticamente isolado no quarto E ele serve muitas vezes quase que de psicólogo Para poder não só tratar, como dar o apoio a todas essas pessoas Então em nome de cada um deles Eu gostaria de agradecer imensamente por esse reconhecimento Que vai ser divulgado de uma forma bastante ampla Internamente e externamente Para que eles se sintam valorizados Porque o trabalho que eles fizeram realmente É maravilhoso e de muita dedicação Cancelando férias, cancelando folgas Tendo que muitas vezes dobrar horários para poder dar suporte Atendendo em determinados meses Muito acima da capacidade que seria a ideal para prestar o atendimento Mas mesmo assim, todos estavam prontos para atender E para prestar o melhor de si Então agradeço E o Hospital Ananet fica à disposição sempre da comunidade Foi para isso que ele foi criado Também gostaria de aproveitar a oportunidade Em nome dos sindicatos, dos hospitais Para o Brasil do Parque Agradecer todo o apoio E essa casa legislativa sempre nos deu Em fazer com que as coisas aconteçam E fazer com que recursos cheguem às mãos dos hospitais Que são extremamente importantes Principalmente nesses dois últimos anos Que o volume de atendimento geral caiu Tivemos que cancelar cirurgias eletivas de um modo geral Mas que fomos chamados a prestar um atendimento A nossa comunidade e assim o fizemos Então agradecemos imensamente E estamos sempre a sua E estamos sempre a sua